E com muita alegria, hoje vamos fazer um ato muito simples, muito singelo, mas importante, que é a filiação do vereador Serginho no PSD, vem para ser o nosso capitão do nosso time, conseguimos montar no PSD uma grande chapa de vereadores, com homens, com mulheres, vamos com uma chapa absolutamente completa para essas eleições, muito esperançosos de eleger a maior bancada de vereadores da cidade de Cascavel, homens e mulheres preparados para esse grande desafio que é ser vereador em uma grande cidade como a nossa, mas não esconde ninguém, a gente sempre disse isso nas reuniões do PSD, que temos na esperança do Serginho que ele seja o nosso puxador. Vamos unir as forças para que o Serginho seja o vereador mais votado na cidade de Cascavel, acho que o Serginho, com o trabalho que fez nesses últimos anos, se credençoa a isso. Lógico que eleição é eleição, eleição de vereador é feita de voto por voto, mas o Serginho tem todas as condições, sem dúvida nenhuma, de ter o trabalho reconhecido e ser com certeza um dos vereadores mais votados na cidade. Gente, bom dia, bom dia a todos. Eu já vim aqui, evidentemente, para, junto contigo, comemorar esse momento de alegria. Estar aqui no PSD, um partido que nós temos aviança, que nós respeitamos, é o partido do governador do Estado, é o partido do nosso deputado, Júlio Bueno, que juntos construímos essa vitória tão importante do mundo para ser o nosso deputado e a demonstração está aí nos atos e nas conquistas. A gente, quando propõe uma candidatura, evidentemente, que cria-se uma expectativa na população daquilo que a gente vai fazer ou daquilo que a gente não vai fazer. O público tem demonstrado essa habilidade, eu tenho que ao vice-líder do governo, será o nosso líder, com certeza. E você, eu venho aqui para comemorar contigo essa filiação. Se for eu venho, o partido PSD fará uma grande bancada de vereadores, não tenho dúvida disso, porque o público vem trabalhando nessa chapa já há muito tempo, e é importante não deixar para a última hora. A política tem que ser feita porque tem sentimento, sensibilidade. E você faz parte dessa transformação, nós começamos juntos. Você lembra que nós não tínhamos políticas para os animais aqui. Tínhamos, era zero. Nós conseguimos avançar tantas reuniões que nós juntos fizemos, criamos a política dos animais em Cascavel, que nunca estará consolidada, mas ela está muito avançada. O Castramóvel, como você sugiria, o Salmão Campos só tem em Cascavel, que é um país com mais de 5.500 municípios, a política de castrações, acho que passamos de 16 mil castrações, o Departamento de Ração, o Departamento de Nossa Senhora, e tantas outras coisas. O Serginho participou desse progresso, que Cascavel é hoje. E quando eu falo isso, é para dizer que isso não é feito por uma pessoa só. A transformação que a nossa cidade alcançou, ela é fruto de uma decisão que nós tomamos de virar a página. Você faz parte de todo esse progresso, eu vim aqui parabenizar, e agradecendo tudo o que você fez pela cidade, o meu mandato já está terminando, nós temos ainda até o final do ano, eu sei que você vai continuar colaborando, e você continuará na próxima gestão, fazendo esse grande progresso com o prefeito que lá estiver, na prefeitura, porque você é um cara de papo reto. Deus abençoe. Obrigado. Galera, primeiramente, salve, salve a todos, o nosso beitão de ser, um carinho imenso, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, eu acho que está aí, nosso grande paizão do céu, como está a oportunidade, minha família, um beijo ali para o pai e minha mãe, me deram primeiramente a vida, né, cara. Mas, parem, o legal, você falou muito bem, muito bem. Nessa escolha eu fiquei muito feliz, porque a decisão que a gente toma, ela é muito forte, né, é muito importante. A gente fala da cultura, a gente tem que estar forte na cultura, na causa do mal, no esporte, na educação, quais bandeiras você defende? Hoje, uma gestão extraordinária, existe o problema, existe, mas é uma transformação, porque você é muito bem, disse, na cultura da cidade, nunca se envolvido tanto, no esporte da cidade, no funcionamento público. a gente vê no setor de eventos, automobilismo, na parte dos motociclistas, a gente vê na questão, da causa animal, nem se fala, não existia nada. Então, assim, meus amigos, de forma, assim, bastante grata, muito obrigado, tá? Obrigado, porque também, pela oportunidade, o Bom Dino nos dá essa possibilidade, do 55, principalmente, o governo Ador Ratinho Júnior, porque é uma responsabilidade muito grande, representar a população, é uma responsabilidade muito grande, não é fácil, mas os desafios estão aí, né, quem nos coloca na política fica fora dela, não participa e não demonstra e não tem representatividade. E, assim, eu fico muito grato de fazer parte contigo também nessas duas, desses momentos do Cascabel, a transformação de que nós elegemos juntos e podemos trabalhar juntos, juntamente com o deputado Bucu Bueno, já há várias visitas à Curitiba, já transformando em realidade vários projetos, juntamente na cultura, juntamente com o Jefferson, no esporte, juntamente com o nosso querido Bom Dia, e tantas outras. Então, galera, muito obrigado por vocês tirarem a manhã de vocês, minha família, né, que eu amo de imagem, dos filhos, coração que sempre se apiazada me segue em tudo, dá conselho, puxa a orelha de precisar, eu também, também que eu sou vó do nosso, não estou apiazando, minha voz é alta, para poder mostrar a firmeza, mas é importante, né, meu amor, obrigado, também por me acompanhar, paisão, mãe, os irmãos, Luz, o burro, obrigado, tá, obrigado mesmo pela oportunidade, para a gente, vamos lá, até o final, mandando ver, está correto, trabalhando muito, e por tudo, Cascavel é a melhor cidade, e com certeza, a gente vai atrás de cada um dos votos do Serginho, para que a gente possa, com toda certeza, no final da eleição, do dia e da eleição, não só pelo vereador Serginho, eleito vereador do Cascavel, para mais um mandato pelo PSD, mas ter o Serginho, vereador mais votado nessa cidade, porque isso vai dar uma força ainda maior, para tudo o que o Serginho representa, então, meu irmão, boa sorte nessa jornada, você pode ter certeza, conte comigo, 24 horas por dia, que nós vamos cruzar juntos esse caminho, valeu, obrigado, Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.